Oi gente, bom dia! Meu nome é Viviane Sampaio, sou educadora física e aqui nesse vídeo eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já notaram a maneira como vocês respiram? Vocês sabem dizer se vocês respiram de forma correta ou incorreta? No seu dia a dia você tem tempo de pensar na sua respiração? Não, né? Então são questões que a gente não para pra pensar, mas que são extremamente importantes pra nossa saúde. Você sabia que o diafragma, o músculo respiratório mais importante de nossa respiração e os acessórios eles trabalham? Quando eles trabalham de forma incorreta causa muitos desvios na coluna vertebral? Muitas das posturas erradas, cifose, lordose, escoliose tá relacionado com essa má respiração e a forma incorreta do diafragma trabalhar. Fora outras questões como refluxo, esofagite, que é o refluxo, renite, sinusite, os ites da vida e a postura com relação à barriga, o abdômen. Muitas vezes os nossos desvios posturais causam aquela barriguinha incômoda que fica ali na frente e não sai por nada. Por que que não sai por nada? Porque a gente tem que melhorar primeiro a nossa postura, nossa forma de respirar. Muitas pessoas acham que a respiração, a forma correta de respirar é respirar com a barriga, como os bebês respiram. Os bebês respiram dessa forma porque eles não têm tônus muscular. Eles vão adquirindo esse tônus muscular conforme o desenvolvimento, conforme eles vão crescendo pra andar, pra tudo. E nós adultos temos que ter esse tônus muscular interno das regiões mais profundas, que são os abdominais profundos, diafragma, alongamento dessa musculatura do diafragma, pra gente ter uma postura alinhada e não ter dores nas costas por desvios, por outras questões. Então, vamos aprender nesse vídeo como respirar de forma correta? Eu vou dar a respiração que eu dou na minha aula de LPF pra gente trabalhar ao diafragma da gente, certo? Aqui nesse vídeo a gente vai aprender a respirar com o diafragma. E eu quero que vocês percebam aí, quando o diafragma da gente tá hipertônico, o que é hipertônico, Vivi? Ele tá ali, certo? Ele precisa trabalhar abrindo e fechando as costelas, forma correta de respirar, sem empurrar nosso umbigo pra frente. Nosso umbigo, ele faz um alongamento na hora da inspiração e continua com esse alongamento na hora da expiração. Então, nosso diafragma tem que abrir, as costelas tem que abrir e fechar. O que acontece quando tá hipertônico? Quando tá hipertônico, ele tá ali pressionadinho, ele tá ali fechadinho. Então, ele faz um movimento curtinho na hora da respiração. Muitas vezes, muita gente tem dor no peito por conta da respiração errada. Então, se ele tá ali hipertônico, o nosso diafragma, ele não vai trabalhar de forma correta. Por isso que é extremamente importante a gente perceber essa respiração, como que está, a gente liberando esse diafragma, alongando essa musculatura, pra gente melhorar nossa postura, alinhar nossa postura, melhorar nosso abdômen e ele voltar pra dentro, porque a gente tem que tonificar toda essa parte interna. Então, a preocupação maior é a respiração. Primeiro, a gente tem que aprender a respirar, pra depois a gente liberar, alongar e tonificar toda essa região interna. Vamos fazer um exercício agora, que vocês vão identificar se o diafragma de vocês tá hipertônico, como que tá a respiração de vocês. Vocês podem fazer em pé, eu vou fazer aqui de joelho, pra vocês visualizarem melhor o vídeo. Coloca a mão aqui nas suas costelas, lá na região das suas costelas. É um exercício que chama sanfoninha. Por que sanfoninha? Porque a costela tem que abrir e fechar, como uma sanfona. Se ela tá curtinha ali, ó, é porque seu diafragma tá hipertônico. Vamos fazer esse exercício aí comigo, pra vocês identificarem? Porque muitos problemas de saúde estão relacionados com a má respiração e com esse diafragma ali, ó, hipertônico fechadinho. Coloca as mãos aí na sua costela, inspira, pra inspirar tem que abrir e fechar, mas você não vai forçar a sua costela a abrir e fechar, você só vai apoiar a mão na costela e sentir como está a sua respiração. E a respiração, gente, a gente vai fazer um exercício respiratório. Então, eu quero uma respiração um pouco mais forte. Puxa o ar em dois tempos e sopa em quatro. Lembra da agulhinha no umbigo? Reparem-se sua barriga está indo pra frente e pra trás, se ela vai atingir essa agulha. Então, imagine uma agulha ali na região umbilical, coloca sua mão aqui na costela e respira. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira, solta. Inspira, olha como abrem as costelas. E solta. Pode ser que muitas pessoas sentem dor nas costas na hora que estiver fazendo esse exercício respiratório. É normal, porque você não está acostumado a trabalhar sua caixa torácica e perceber a sua respiração. Então, sua coluna está ali. Se você está hipertônico, ela está ali curvada. Sua coluna está curvada. Então, você fica ali naquela respiração. Então, a coluna está acomodada da maneira como você sempre ficou. Então, conforme a gente vai trabalhando a respiração de forma correta, abrindo mais as costelas, fechando, liberando esse diafragma, alongando, a gente vai melhorando a postura, vai reposicionando os órgãos e colocando essa postura no lugar. Então, essa dor que dá no início do exercício, quando a gente começa a fazer o exercício de forma correta, é normal. Aí, com o tempo essa dor vai passando e a hora que você estiver respirando de forma correta, com o seu diafragma liberado, você vai estar com a postura melhor e melhorando o funcionamento de todo o seu organismo nessa parte respiratória. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido bem explicadinho. Vocês podem fazer essa respiração da sanfoninha, de inspirar e sentir se a sua costela está abrindo e fechando. Dez respirações, puxa dois tempos e solta quatro. Vocês vão fazer dez respirações com a mão nas suas costelas. Exercício de sanfoninha. Compartilha esse vídeo, curte meu canal, se inscrevam aí, que tem mais de 60 vídeo-aulas para você fazer aí na sua casa. Bom dia!